Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Acho que eu achei o meu lugar Bom dia com Jesus, com ele eu solto o muralha Quando o fogo é só por ele Só presença minha calma, teu caminho proporcional Mais um dia sem mancada F-M eu não sei dos outros, Deus deu uma vida pra cá Confiam no céu, são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Foram tanta cilada que eu sobrevivi Tanta batalha que eu prevaleci Mas não vê se hoje estão aqui Diferente do mal que queriam de mim Se a tua fé é fraca, o dinheiro te compra A nossa nunca foi prosperidade Sabe a dividir aquele que te aponta Mas ele que já te provou o leota Os que confiam no céu, são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida Sei que eu sou pobre, falha e pecador Ao Senhor, toda honra e louvor Sua luz, reluzente em mim brilhou E na cruz, sangue por mim derramou Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Na plateia eu te vi chorar Acho que eu achei o meu lugar Perdido tentando me encontrar Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Se o jogo daqui tá passando de fase Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Firmado na rocha e na fé que não falha Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Vivendo você no nosso desvontade Essa eu fiz pra minha mãe se orgulhar Contigo ao lado eu não temos nada porque Os que confiam no Senhor são como um monte de cião O dia difícil vem, mas eles não se abalarão O tempo tá ruim e tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, era só acreditar Cada fase pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar na terra prometida É meu Deus pra minha mãe se orgulhar